Três partidas nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Uma goleada e dois empates. Vamos então aos gols da noite. No Rio de Janeiro, Vasco Esporte. Moraes com um chute forte fez o primeiro do Vasco. Pablo invadiu a área e chutou no canto. Vasco 2 a 0. Jean fez o terceiro. Cabela de Edmundo e Leandro Amaral pro gol de Edmundo. Vasco 4, Esporte 0. Em Ipatinga, Ipatinga e Cruzeiro. Depois da falha do goleiro Fábio, Jean desviou de cabeça e fez 1 a 0 pros donos da casa. Adeilson chutou duas vezes pra fazer o segundo do Ipatinga. Na cobrança de falta ensaiada, Wagner rolou e Charles diminuiu pro Cruzeiro. Wagner cruzou pra Jadilson empatar o jogo. Ipatinga 2, Cruzeiro 2. Em São Paulo, no Palestra Itália, Palmeiras e Figueirense. Jogada de Marquinho pra Cleiton Xavier matar no peito e fazer 1 a 0 pro Figueirense. Fabinho Capixaba cruzou pra Alex Mineiro empatar. Palmeiras 1, Figueirense 1. Não perca no próximo...